Ó filhinha, papá Tá vendo ela? Papazinho filhinha Não é bom filha? Gostoso papá Gostoso meu amor Mais papazinho Hum 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 Gotoso Nossa que delícia mamãe Essa bananinha Tá muito gotosa Tá muito gotosa Essa bananinha mamãe Mais Hum Hum Ai que delícia mamãe Que delícia Essa banana mamãezinha O primeiro papá da Camila O primeiro papá